E esse é o restaurante Sushi Vaz, comandado pelo Vaz, que não se denomina um restaurante japonês, e sim um sushi de balcão. Então o que você vai encontrar aqui é um sushi inspirado no estilo mais clássico de Tóquio, então você senta no balcão, ele vai preparando um por um e vai te entregando na ordem que você tem que comer, do jeitinho que você tem que comer. E aqui a gente come o omakase, então todo dia tem um cardápio diferente, que vai depender muito dos peixes que estavam disponíveis, então ele acorda, ele vê os peixes que estão fresquinhos naquele dia e monta o cardápio, você entra aqui e se entrega pra viver a experiência. Vamos começar o omakase, uma entradinha que é uma saladinha de kumu, que é uma alga, olhete, que é um dos meus peixes preferidos, e ovas de tobiko, que são essas bolinhas aqui, tá tudo temperadinho, não sei exatamente porquê, então vamos provar. A primeira coisa que você sente é o mix de textura, porque a alga, ela tá bem crocantinha, uma texturinha de salada que você sente resistente ao dente e que faz um crack de tão crocantinha. E a ova de tobiko também tem essa sensação, então tem o crack-crack da alga, o crack-crack da ovas, o olhete, que é um peixe macio, então faz uma liga pra essas crocânciasinhas, tem um avinagrado, então traz um ácido refrescante gostoso pra começar esse omakase, que vai vir um monte de peixe ainda pela frente. O primeiro nigri que a gente vai provar é de linguado, ele é prensado nas águas de kumu, águas do mar, que é pra conservar o peixe e pra dar o gosto. Lembrando que nesses lugares de omakase, a gente tem que respeitar o peixe da maneira que ele vem, o sushi da maneira que ele vem, então a gente não adiciona nada. O que é pra tá nele, tá nele. Esse aqui, inclusive, tá finalizado com uma gema de ovo. A gente pode comer tanto com o rashi como com a mão. O ideal é você colocar o peixe virado da tua língua. O linguado não é um peixe tão gorduroso. A gema de ovo, o sabor da alga, traz um gosto diferente. É um robalo, que é um peixe que eu particularmente gosto bastante. E em cima tem uma coisa que eu nunca provei, que são ovos de bacalhau. É uma iguaria coreana. Então, deu um mix aqui de culturas. Acho que vai ficar gostoso. Nossa, eu amei esse. Vou começar já a trazer aqui as anestesias pra vocês entenderem. O robalo, um peixe super leve, super refrescante. E esse negócio que tem em cima, ele tem um gosto cor de laranja. Parece uma brisa que vem aqui por trás, assim, com uma sensação cor de laranja. Assim, você come e vem essa sensação de laranjinho claro, uma brisa de verão. Agora, é um futomak de atento. Ele tem esse formato, né, diferente dos que a gente tava vendo anteriormente. Tem a dova de tobiko em cima. Chissot, que é uma folha que tem um formatinho assim. Eu vou botar ainda pra vocês verem. E essa folha é engraçada, porque quando eu era criança, eu achava horrível. Eu não sei porquê. Eu come, eu achava um gosto de, tipo, armário velho. E aí, depois, conforme eu tô comendo, eu fui, tipo, sei lá, acostumando com o gosto. E hoje em dia eu acho deliciosa, assim, o ânculo de chissot. Parece que ele, hoje ainda segue um gosto meio de armário velho, mas ele é um gosto de armário velho. Combina com as outras coisas. Marítimo branco cozido no vapor. Bizarramente o gosto todo. O chissot, ele realmente agrega nesse gosto que eu falei, que é esse gosto... Porque se eu for falar armário velho, vocês vão ficar achando que... Não, vocês não vão ficar mais achando. Vocês já acompanham meus vídeos faz tempo, vocês sabem que eu faço as analogias malucas. E com esse gosto de armário velho, é muito gostoso. As uvas, eu acho que dão uma crocância. Eu gosto também do fato de ter bastante alga no olhinho, porque eu gosto muito do gosto dela. Então, eu acho que casa bem, traz um salgadinho muito delicioso. Agora, a gente vai comer um olhete, que foi aquele peixe que tinha na entradinha, na saladinha. A gente vai provar o nigiri dele. É um peixe da família dos peixes azuis, um peixe muito saboroso. Olha que coisa linda. Ele tem esse prateado aqui, né, que é da família dos peixes azuis. A textura desse peixe é muito deliciosa. Aí você vai mordendo assim, ó. Só a sensação da textura na língua é muito boa. O gosto, então, impecável. Mais um peixe da família dos peixes azuis, arapal. Esse daqui, ele tá finalizado com alho ralado e cebolinha. Olha também que peixe mais lindo, gente. Parece um espelho, assim, né, a cor do peixe. Coisa mais bonita. Gente, a textura dos peixes aqui é diferenciada. É muito bom. Os peixes azuis, às vezes, eles são menos queridos por algumas pessoas, porque eles têm aquele gosto mais intenso de peixe. Muitas pessoas não gostam, eu particularmente gosto, porque se eu tô comendo peixe, eu sinto gosto de peixe, tá tudo certo. Em comparação ao anterior, né, que foi o olhete, eu sinto mais. Gente, agora a gente vai comer um peixe serra. Olha isso, gente. Olha o corte, o tamanho do peixe, a espessura, tudo pensado, a quantidade de arroz. Vamos comer. A textura é desse, já é bem diferente das anteriores. Eram mais resistentes ao dente. Já esse aqui, ele derrete na boca. Assim, não tem nem resistência, assim, tipo, não precisa nem mastigar. Ele vai derretendo, derretendo, essa é a palavra, derretendo. Você quer sentir um negócio derretendo, bem delicioso na boca, é esse peixe. Um peixe de época, difícil de encontrar. Como eu disse no começo do episódio, o cardápio, ele é do dia. Então, você vem e serve o macacê, né, que é o que o chefe tem. Então, o cardápio do dia, às vezes, você vai vir e vai ter, às vezes, você vai vir e vai ter outras coisas deliciosas pra provar. Vai ser sempre uma experiência muito deliciosa e diferente. O próximo peixe é o sabá, também conhecido como cavalinha. É um peixe que eu dou, assim, muita gente comia bastante em casa, sabe? Apesar de cozinhar o peixe, assim, ele me sou, ariano, o nigiri. E ele está no vinagre, que é o mesmo vinagre que eu fiz no chari. O chari, então, pra temperar o arroz, então, vai ter aqui um saborzinho bem intenso nesse aqui. Ah, e tem um pouquinho de alho também pra finalizar. Mas não vai ser dupla, hein? A quantidade de textura é diferente, se você gostar, tchau. O peixe cru é tudo a mesma textura. Tipo, a gente já tá aqui seguindo uma sequência, já tiveram várias texturas diferentes. Você sente ele desmanchar um filete, assim. Então, ele é cremoso na boca, sabe? O alho é bem suave, o vinagre também super suave. Ele é do vinagre, mas não é aquela coisa ácida e intensa. É um gosto de profundezas do mar, leve. O próximo que a gente vai provar é uma manjuba. Manjubinha, vocês devem conhecer, é um peixe bem tradicional de se comer, né? Que normalmente as pessoas comem frita, delicioso. Eu amo fritinho também. E aqui a gente vai provar com vinagre. E olha que coisa linda, gente, a maneira como ele foi, né? Feito. E os peixes aqui, tirando o glufinho que ainda está por vir, que é um peixe super especial, a gente já vai falar dele, são todos os peixes nacionais. O gosto do vinagre também, suave. Contrapõe muito com o gosto do peixe. É um gosto de peixe presente, mas um gosto gostoso, um gosto suave, um gosto fresco. A textura dele é um pouco semelhante ao anterior, dessa filetada, mas mais resistente ao dente. Então, quando você morde, você sente um pouquinho mais esterofibroso, não é isso? Tipo, uma leve resistênciazinha assim, que é gostosa também. Então, agora a gente vai começar os atuns. Vai ter uma sequência aí de atuns pela frente, que é a parte que está todo mundo esperando. Ela fica para o final, porque ela é a mais especial. E esse aqui é um maguro, que ficou marinando no shoyu e no saquê. Por isso que ele tem essa cor. E essa parte do atum, ela é o atum magro, né? Então, a gente também pega um atum, ele é um peixe gigantesco. Se vocês um dia virem, até pesquisa, que é muito legal de ver. O mercado de atum tem uns peixes gigantescos, rola uns leilões, assim, é um bagulho bizarro. E aí, você divide esse peixe aí pela quantidade de gordura. E essa é a parte magra. Então, marinada, que vamos começar provando. O atum desmancha na boca. Delicioso. Eu sinto mais a marinada que o gosto do atum, mas a gente ainda vai ter uma sequência de atuns pela frente, que provavelmente serão bem diferentes. Então, agora a gente vai provar um Tio Toro, que como eu tenho falado, a gente tá indo, né, pelo grau de gordura. Então, esse ele é um médio. Normalmente, é o atum que eu mais gosto. O Toro, ele é super... É o mais famoso, assim. Esse aqui é... É covardia, juro. Vocês já devem ter ouvido eu usar essa descrição antes, mas pra mim, essa é a descrição suprema de delicioso, que é melhor que beijo na boca. Você come um negócio desse, é melhor que beijar na boca, gente. Não tem como. Mais gostoso. Agora chegamos aqui na super gordura. É a barriga do atum. Olha, o aspecto dele, olhando assim, parece que se assemelha a uma carne. Vocês podem ver, tipo, a cor, assim, a marmorização. Parece até uma carne. Um beijinho aqui nele, peraí. O gosto dele é diferente, assim. Ele é amanteigado. Ele é untuoso. Essa é a palavra que descreve ele. Na hora que ele vai espalhando na boca, você sente uma untuosidade da gordura, que é muito saborosa. Vocês sabem que gordura é uma coisa extremamente saborosa. O gosto dele, assim, é untuoso. Ele vai tomando a boca de um jeito tão delicioso. É bom demais. Os atuns que a gente tava provando antes eram atuns nacionais. E aí agora a gente chegou no Blufin, que é o atum importado. Esse aqui é o Akami, que é a parte magra do Blufin. Gente, expectativas altas, porque isso aqui tende a ser altamente delicioso. O atum é supremo, gente. Calma, não me interrompe. Deixa eu curtir esse momento. Você tem que viver uma vez na tua vida, cara. Você tem que comer um negócio desse. Que é bom demais. É emocionante. Esse, então, é o Tchutoro, que eu falei que é normalmente a parte do atum que eu mais gosto. Só que agora é do Blufin, que é o atum super especial. Vamos ver. Esse aqui. Nossa, é sério, é emocional mesmo. Eu vou chorar. É de chorar. É bom demais. É bom demais. Esse aqui, apesar de ele ser o Tchutoro, que é o meio gordo, ele já é super untuoso. Na língua você sente esse gosto da gordura do atum, que eu falo que é extremamente saborosa. Desmanchando na boca. Tava geladinho, assim. Ainda sabe, né? Normalmente eu sou super empolgada aí. Mas esse aqui até me trouxe uma serenidade. Gente, só pra vocês terem uma noção, as palavras do chefe quando me entregou esse aqui foi... Esse é o super poder, né? Esse é o... É o poder especial do Mortal Kombat. Você imagina o que vocês terem aqui? Se vocês terem, eu já tava daquele jeito. Essa é simplesmente a bochecha do Blufin. A carninha aqui, ó, do atumzão gordo. Tá pensando? Só a bochechinha do atumzão gordo. Mas é uma loucura, gente. Mas é uma loucura. Eu já estou preparado. Olha isso aqui. Olha a cor. Ele é até claro. Ele é tão gorduroso que é. A textura desse aqui é uma coisa assim. Experiência. Primeira vez que eu tô sentindo a vida. Conforme... Tá assim, né? Aqui tá o peixe. Vou deixar o que eu vou ver pra vocês. Aqui tá o peixe. Conforme você vai mordendo... Não é que ele... Ele não desmancha igual os outros. Ele desmancha de uma maneira que parece que ele solta um caldinho. Então, tipo, você morde e ele derrete. Outro, ele derrete assim. Esse ele faz assim e derrete. Ele assim e derrete. Ele vai soltando um caldinho na boca enquanto você vai mordendo. É uma sensação que eu nunca tinha sentido. É saboroso, delicioso, assim. Então, esse tem que comer rapidinho porque a alga tem que estar extremamente crocante. É um toro também. Seguimos aqui nas orgias do atum. Meu Deus do céu! É muito bom! Esse aqui é uma loucura. Esse aqui... Eu vou sair daqui outra pessoa. Eu tô chegando no auge, né? Das minhas descrições aqui. Eu fico tipo, meu Deus, tá muito bom. Só que aí chega melhor. Eu não sei o que falar pra vocês. Eu já tô chegando no auge das minhas descrições. Vamos finalizar aqui a nossa sequência de atum. Esse aqui é um spice tuna, que é um atum com pimenta ciratia e ovos de maçagô. E vem nessa nori pra você comer, segurar assim e ser bem crocantinho. Nossa, é muito bom! Ele finaliza com um punch de sabor da pimenta ciratia. É apimentado, você sente a pimenta. É uma pimenta que pega aqui no céu da boca, traz um sabor, muda completamente o sabor do atum. A norizinha crocante, assim, o arroz traz a cremosidade, as ovos de um crocantinho. Delicioso! Começamos agora os frutos do mar. Esse aqui é um marisco branco. Ele tá marinado no shoyu e no sake e cozido no vapor. Esse marisco branco, eu já já tô comendo marisco muitas vezes. Eu achei ele bem diferente. Não sei se ele tá, tipo, muito fresco ou ele é uma qualidade diferente, assim. Mas eu achei ele menos farinhento do que os mariscos que eu já comi antes. Ele tem uma textura mais... Ele é menos farinhito. Tipo assim, ele tem uma película resistente, assim. Gostosa de mastigar. Mas ele não tem aquele recheio farinhento que alguns mariscos têm. Então, ele acaba sendo mais liso na língua, sabe? Agora a gente vai comer um camarão rosa, cozido no vapor, finalizado com a farofinha de gema. Olha o tamanho desse camarão. É muito grande. Isso aqui já tá cozido, né? Quando você pega um camarão grande, você cozinha e ele fica desse tamanho. E olha o tamanho disso aqui, já cozido. É muito grande. É muito grande. É um gosto tão suave de camarão, mas ao mesmo tempo, ele é um gosto de camarão que parece que te abraça. Não é aquele gosto de camarão, sei lá, do dia a dia. Não sei explicar. De sabor mais tridimensional. Eu não sei explicar. Parece que é um sabor que vem de todos os lados. Tem, sei lá, viagens na minha cabeça. É um gosto tridimensional. Parece que ele pega em todos os lados a mesma... Da boca sempre no tempo, sabe? Diferente, camarão. E assim, você mordou uma bagatelona de camarão dessa grossura, assim. É uma sensação muito deliciosa. Gente, que grande jornada, hein? E agora a gente vai provar esse lagostinho. Ponto do lagostinho. Perfeito. Porque eu falo que é aquele ponto que faz floque na boca. Na hora que você morde, ele tem um floquezinho. Tipo, dá uma explodidinha assim. Tá, tipo, cozido e cruzinho. No ponto certo. A quantidade de wasabi desse também estava muito gostosa. Porque deu aquela queimadinha, aquela refrescância. Mas sem ultrapassar. É diferente do camarão. Que eu falei que tem aquele gosto indimensional. O gosto que parece que te abraça. Esse não. Esse já é um gosto leve, assim. Um gosto plop. Só aqui no Analisando, hein? Eu não matou pegas para descrição de sabores. Ele é um gosto plop. Então vamos lá. Esse aqui agora, que é um Rokigai. Eu não me lembro se eu já comi isso. Pode ser que sim. Não me lembro. Ele é bem diferente. Até eu queria ver como ele veio inteiro. É um gosto bem leve. Eu acho que nem... Não lembra muito o fruto do mar, assim. Não é um gosto de uma coisa que você sente que vem do mar. É extremamente suave, sabe? Você não vê aquele gosto de... Aquele gosto de coisa do mar. Quando é do mar, você sabe que é do mar. E ele não tem tanto esse gosto. É bem, bem, bem suave. A textura dele, telatinosa, cartilaginosa. Mas não dura. Diria de uma coisa que está crua, assim, sabe? E para finalizar, todo o makossê no fim tem o tamagô, que é um omeletezinho doce. Então, assim, levemente adocicado, né? É uma grande técnica fazer esse omeletezinho, tá? Não é fácil. Tem gente que estuda anos para fazer isso daqui. E aí eles serviram com um pouco de arroz e alga nori. Eu, particularmente, sou apaixonada. É muito bom. É adocicadinho no ponto certo. É um ovo bem cozido. Porque, às vezes, a culinária japonesa tem algumas coisas de ovo um pouco mais cru. Não é o caso. Ele é bem cozidinho. Mas, ao mesmo tempo, tem uma cremosidade, sabe? Não é seco. E também você sente o shoyu. Muito delícia. Finaliza bem gostosinho mesmo. Gente, fui surpreendida. Tem sobremesa. Não sabia que ia ter sobremesa. E ainda me surpreendi em dobro. Porque é uma das sobremesas que eu mais gosto. Gelatina de café. Eu já comentei isso em algum vídeo. Não lembro qual. Então, vem a gelatina de café, leite condensado e raspinhas de chocolate amargo. Eu comei bem pouquinho nesse vídeo, gente. Quase nada, assim. Gosto muito disso. Normalmente, a gelatina é bem sem açúcar. E aí o leite condensado contrasta. Fica na medida certa, sabe? De doçura. Realmente. É muito bom. É muito bom. Mas eu acho que a combinação do creme, né? Do leite condensado com o gosto do café e o chocolate, me veio um que é de tiramisu. Eu acho que essa sobremesa de gelatina de café com leite condensado é uma coisa deliciosa. Tá? Nas minhas top sobremesas. Torta de maçã, tabu e gelatina de café. Minhas sobremesas preferidas. Fica a lista aí pra vocês. Lista. Finalizando com sucesso. Gente, que experiência. Juro pra vocês. Que experiência. Então, agora, o momento tão esperado deste quadro, que é a nossa análise final. Começando pela comida, e assim, como eu disse durante a descrição das coisas, não tem mais elogios que eu possa fazer. A gente chegou no ápice aí de tudo que eu podia falar. A comida é realmente impecável, deliciosa, é uma experiência única. É uma experiência, entendeu? Não é só uma comida, uma refeição. É uma experiência. É de chorar e deixar emocionado. Incrível a comida. É um lugar pequeno, então não dá pra você vir com muitas pessoas. Inclusive, nem funciona dessa maneira. Você vai precisar reservar. O restaurante inteiro tem sete lugares. Então, cabe oito. Então, dá pra vir oito pessoas, no máximo. É uma experiência intimista. Então, você vai sentar aqui, de frente pro chefe. Ele vai preparar na sua frente tudo que você vai comer. Dá pra você vir com poucas pessoas e viver a sua comida. Eu acho que é isso. Então, realmente, é um preço mais elevado. Mas é porque é o todo, né? Cada peça individualizada, feita uma por uma, pensada na ordem pra você. É uma experiência. É uma experiência incrível. Então, se você tiver a oportunidade, venha. Porque vale a pena. E um beijo. Deixe nos comentários qual restaurante vocês querem que eu vá provar na próxima. E se inscreve no canal. Ativa as notificações.